E a gente volta no Utilidade Pública falando sobre direito do consumidor, quadro Espaço Cidadão, com Danilo II. Hoje nós vamos mostrar o caso de Miguel, um senhor que comprou um telefone e até agora não resolveu nada. Sinceramente, eu fiz esse programa todinho, desde a ligação que ele nos procurou, pensando no meu pai, pensando nas pessoas de idade, pensando nos senhores que era para estar com tratamento exclusivo no nosso país, que era para ser bem recebido, que qualquer problema, o serviço ir na casa da pessoa, porque já contribuiu tanto, já trabalhou, já se esforçou, já ralou, já teve problema. A hora que é para descansar, um senhor está passando por esse problema, o senhor Miguel. Aí ele mora em São Cristóvão, que o filho mora no bairro Pereira Lobo, que ele tinha que sair de São Cristóvão para dormir na casa do filho, para ir na operadora resolver, aí fazia isso, aí gastava passagem, aí o filho não tinha tempo, porque o filho também tinha que estar trabalhando, ou seja, ele gastava passagem, gastava alimentação, gastava tempo e outra, e a dignidade? É isso que eu fico, entendeu? Às vezes me dá um choque, mas aqui estamos de olho. Está certo, Hamilton? Tratar assim um idoso, está certo? Está. Um consumidor e idoso. Mas antes disso, acesse a nossa página facebook.com barra Espaço Cidadão SE, facebook.com barra Espaço Cidadão SE. É lá onde você vai fazer sua reclamação, da sua opinião do programa, fazer sua denúncia, dizer qual foi o seu direito lesado, que iremos até você, até o seu trabalho, até a sua casa, até a sua rua, até a praça da sua comunidade, para poder lhe ouvir e tentar resolver a sua denúncia do seu direito lesado. Porque no Espaço Cidadão, nós iremos atrás da solução. Também tem um zap zap, 9901-3326. Repetindo mais uma vez, 9901-3326. Lá você faz sua denúncia também, diz qual foi o estabelecimento que usurpou o seu direito, diz qual foi o seu problema, que iremos também até você para tentar resolver. Vamos para a rua. Estamos no bairro Pereira Lobo, na rua Aldon Figueiredo. Recebemos o chamado do senhor Miguel. Vamos procurar a casa do senhor Miguel, que vem reclamando do aumento sucessivo da sua linha telefônica. Número 205. Corre para cá, corre para cá. Vamos lá. 205. Vamos entrar aqui. Seu Miguel. Pronto. Opa. Licença. Pois não, à vontade. Tudo bom, seu Miguel? Tudo na paz. Veja bem, a gente recebeu o comunicado do Espaço Cidadão, da reclamação do senhor, que fez um plano da linha telefônica e vem sendo aumentado sucessivamente sem a sua anuência. O que é que o senhor pode explicar aqui? Você pode falar que o espaço é seu. Olha, o que eu posso explicar é que isso é uma desonestidade da Viva, entendeu? Porque elas enganam o consumidor de todo jeito, entendeu? Porque se eu fiz um plano para pagar R$ 29,90, ela não tinha que aumentar. Tinha que ser R$ 29,90 e ela está aumentando. E quando a gente vai reclamar, inclusive, eles me mandarem eu procurar justiça. O senhor fez um plano de R$ 29,90 que estava dentro do orçamento do senhor e ela vai aumentando sucessivamente sem sua anuência. Com certeza absoluta. Sem a minha permissão e sem o meu consentimento. Então, isso eu acho que é um absurdo. Isso é meter a mão no bolso do consumidor. E eu não concordo com isso. Aí, por isso, por esse motivo, eu procurei a justiça. Veja, seu Miguel, o que eu vejo aqui são duas faltas de respeito. A primeira é aumentar o plano sem seu consentimento, sem o consentimento do senhor. A segunda falta de respeito é que o senhor marca a audiência, o PROCON marca a audiência, o senhor sai de São Cristóvão, vem para a casa do seu filho, vai para o PROCON, isso tem um gasto. E eles também não compareceram. Então, aqui está comprovado, está registrado a falta de respeito total com o consumidor, principalmente o senhor, que é uma pessoa de idade. Com certeza absoluta. Isso eu acho um maior afronto à cidadania. Mas como eu ainda acredito na justiça brasileira, eu fui procurar a justiça. Está vendo aí? Aumenta, sem anuência dele. Ele disse que quando chega em casa está um valor. Aí, no outro mês, quando chega em casa, que vê, está outro valor. E vai e tenta resolver. E foi no PROCON, viu? Ele procurou o espaço cidadão, porque ele já tinha ido no PROCON. O PROCON marca, faz a intimação para a empresa e a empresa não comparece. Veja o que é que eles estão fazendo, veja o que é que eles estão lesando. Porque eu vou lá. Porque eu estou de olho, eu vou lá. O espaço cidadão está de olho, eu vou lá. Olha. Das práticas abusivas. Artigo 39. Porque a empresa... Não, porque você... Não, não é a gente que está falando. Está aqui. É documento, é lei. Tem que ser... Lei tem que ser cumprida. Artigo 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, o quê? Inciso 10. Elevar, sem justa causa, o preço de produtos. Inciso 5, vou colocar também. Exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Aí, se eu for para o artigo 6º, vou pegar aqui, mostrar, porque eu vou lá e vou dizer, não, o senhor está falando, não. Não, o espaço cidadão está falando, eu estou mostrando a lei. São direitos do consumidor a informação adequada e clara, artigo 6º, inciso 3, a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, característica, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentam. Inciso 5. A modificação das clausas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervinientes que os torne excessivamente onerosa. Ou seja, aqui modificou clausas sem perguntar a ele se podia, se não podia, se ele tinha condições de pagar ou não. Está certo isso, Hamilton? Não está certo fazer isso com o senhor de idade? Nós vamos trazer a solução desse problema. Nós vamos trazer a solução desse problema, porque isso não é correto. Primeiro, que aumenta sucessivamente a conta. Depois marca a audiência, não tem... Manda o preposto. Manda o preposto. Qualquer funcionário da empresa pode ser preposto. Pelo menos para dar uma satisfação. Oi, meu senhor, a gente agiu errado, mas estamos aqui para resolver. Oi, senhor, não vai dar para resolver, não. Agora, se procura a justiça, foi essa a resposta. Só que aí, vocês se enganaram. Que além da justiça, ele procurou o espaço cidadão, que vai trazer a solução para resolver esse problema o mais rápido possível. A residência do Exiting Desregiões A estrutura do Exiting Podia Compris Direito Contra Perfeito 妳 A multidão Quer profession